Fala, fala! E aí galera, CB Ops, Lucas Marcelo aqui com vocês trazendo mais um Nuke aí pro canal E galera, dessa vez aí foi no mapa Valky, um dos mapas mais ruins aí desse jogo E era um mapa aí que tava também faltando o Nuke pro canal E galera, tava no modo fratura aí na playlist E tava jogando em par de 3, tava eu e mais 2, o Emanuel e o Neighborhood E foi um nuclear comeback, porque eu convenci 7 barra 7 Mas ele pegou uma cuida muito boa do chão, acho que tava com todos os attacks E ainda tem uma sequência, uma sequência de Nuke E galera, espero que vocês gostem, fiquem aí com a gameplay E aí E aí Tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Fláster estão. Ei, they're ready for tasking. No metals for second place. Crush them! Fractura provocation has pulled. Impulsor down! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí galera, 44 barra 7, comecei 7 barra 7 mó mal e engatei uma sequência ali e não parei mais, peguei uma cuda muito, muito boa mesmo do chão. E galera, é isso daí, mais um mapa aí com o Nuke pro canal, a Vok, e se você gostou já vai deixando seu like e compartilha com a galera e não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, valeu, falou galera.